Conheci a nossa querida Welyssa Gonçalves no ano de 2000. Eu fui a um brasileiro, 1982, a categoria 82, no ano de 2000, em Maceió. E lá, pra acompanhar minha filha, ver a Camila jogar, e lá vi vários jogos da equipe de Minas Gerais. E a Sassá era, assim, a líder, a maior jogadora, só faltava fazer estuver na quadra. Tinha a Sheila também no time, mas a Sassá indiscutivelmente era o maior nome. E quando voltei ao Rio, eu já tinha montado o time do Flamengo pra minha grande amiga Isabel. E montei o do Vasco pra ela. E a gente precisa ter jogadoras novas pra cumprir a regra da Superliga. Tínhamos que ter, no mínimo, duas no elenco. E nós tínhamos três, que era a Fabizinha, que trouxemos do Flamengo pro Vasco. Que começou na reserva da Sandra, mas devido a problemas de relacionamento com a Sandra, foi dispensada e a Fabizinha assumiu a condição titular já no ano de 2000 no Vasco. A Camila e a Sassá. Falei pra Isabel da Sassá, a Sassá confiou, na minha opinião, e aí foi o início da carreira da Sassá no vôleibol brasileiro profissional. Não existe jogadora como a Sassá, na minha opinião, na história do vôleibol brasileiro. A Sassá passa como ninguém, defende, ataca, borreia, saca. E falando da pessoa, do ser humano, que ser humano chega perto da Sassá? Uma pessoa que é humilde, simples. Oi, falar da Sassá é muito fácil, né? Eu conheci ela em 2000, jogando um brasileiro contra. E depois tive o prazer de jogar junto com ela em vários anos. Primeiro no Vasco e depois no Rexona, por mais de... Acho que a Sassá é cinco anos no total, então sempre dividi com ela a quadra e também esse por trás das câmeras, né? Que é o dia a dia super sofrido do atleta. Sassá é uma jogadora e uma pessoa especial. Ela sempre foi muito agregadora, sabe? Sempre foi uma pessoa que, na primeira vista, era tímida, mas, né? Por trás ali, ela era uma pessoa super engraçada, de fácil convívio. Uma líder nata, né? Ela sempre liderou muito pela maneira como ela se doou pro time dentro de quadra do que falando, né? Então, é uma jogadora que eu admiro muito, 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 muito. Uma jogadora completa, né? Que tem o fundo de quadra, que tem o ataque, tem o saque. É muito técnica e muito especial. Sempre foi dividir a quadra com ela. Sassá sempre me passou... É um conforto, né? Você sabe que ela tá aí do seu lado, você pode contar com ela. E eu acho que é isso, assim. Eu nunca vi uma jogadora tão completa como a Sassá. E me dá muito orgulho poder dizer que eu joguei com ela tantos anos, que sempre foi uma pessoa muito parceira. E é isso. Beijo, Sassá! Te amo! O Elissa, pros íntimos Sassá, e a gente tem um apelido especial, mas eu não vou revelar aqui, não, de como a gente se chama desde lá dos tempos de Vasco da Gama, onde tudo era só sonho, né, Sassá? Bom, eu queria dizer que foi um orgulho, privilégio ter dividido as quadras com você. Mas mais do que isso, a gente dividiu quarta durante tanto tempo, tanto no clube quanto na seleção. Vivemos o sonho de representar o Brasil numa Olimpíada, subir no pódio do teu lado, você é uma amiga querida. Acho que é uma unanimidade. A gente sempre brincava disso. Não tem uma pessoa que não gosta da Sassá, que não reconheça nela uma parceira de quadra, não reconheça nela generosidade. Aquele sorriso que só a gente sabe que ela tem, aquela piada que só a gente ouvia, né, Sassá? Por esse jeito tímido. Mas, minha amiga, seja feliz. Serviços mais do que prestados. Vou ser um orgulho pra toda a família do vôlei, e pra sua família lá de Barbaceira também, papai e mamãe devem estar... Imagina o orgulho da tia Sônia, te ver agora mais pertinho dentro de casa. Mas, olha, obrigada, amiga. Obrigada por tudo, por ser essa... parceira, né, há tantos anos aí. E parabéns por tudo. Vem, como diz lá no Big Brother, né, vem ser feliz aqui fora. O mundo te espera, cheio de oportunidade pra te receber. E é isso, o seu ciclo foi muito mais do que cumprido, né? Você passeou do Brasil à Polônia, ao Japão, Superliga B, abraçando projetos, e por onde passou deixou muitos amigos e admiradores. Te amo, Sassá. Ô, Sassá, querida. Gravando esse vídeo aqui pra mandar um beijão pra você. Agradecer por tudo que você fez pelo vôlei, pela tua carreira espetacular, pela pessoa que você é. E o Quinho pediu aqui pra eu gravar algumas coisas. Eu vou lembrar, pra quem não te viu jogar, né, ou quem viu pouco, as características da Sassá era, assim, de muita habilidade. Era uma jogadora muito habilidosa, uma jogadora que fazia tudo o que queria com a bola na mão, saque, recepção, defesa, ataque. Só um pouquinho do bloqueio, né, Sassá? Que faltava um pouquinho, mas isso, de jeito nenhum, diminui o tanto que você fez pelo vôlei brasileiro, o tanto que você foi como atleta e como jogadora. E eu queria aqui só deixar esse registro de carinho que eu sinto por você e de admiração pelo teu vôleibol. Tá? Um beijão. Oi, Sassá. Infelizmente, eu não tive o prazer de te conhecer pessoalmente, mas eu, como todo brasileiro apaixonado pelo vôlei, eu vivo do vôlei também, então já ouvi falar muito bem de você, não só da Sassá jogadora, mas como da Sassá pessoa. E sim, falava várias noites, acompanhando várias madrugadas, acompanhando o vôleibol pela seleção feminina, pelos times, pelos clubes. E tô aqui pra te parabenizar e pra te agradecer por todo o empenho e por essa trajetória maravilhosa que você nos ofereceu durante esses anos. Muito obrigado. Sassazinha! Coisa rica, milionária! Entendedores entenderão! Olha, muito obrigada pelo que você fez, pelo nosso vôleibol, você é incrível. Tenho muita saudade de você. Até porque, né, gata? A gente jogava com o número 10, né? Te amo, meu amor, parabéns! O vôleibol brasileiro agradece tudo a você. Um beijo do meu tamanho, lindona! Um beijo na família, saudades! Oi, Sassá! Muito prazer aqui, convidado pelo Kim, pra fazer um depoimento sobre você. Eu que vi, assim, o início da sua carreira no adulto, né? No Vasco. Logo depois você veio jogar com a gente lá em Curitiba, no Rexona, porque eu era o técnico. E você veio pra compor o grupo, por conta de número de atletas jovens na equipe. E mesmo sendo dessa cota de atletas jovens, você já, no primeiro ano, já assumiu a equipe como titular. E depois teve uma história brilhante na nossa equipe, em outras equipes, na seleção brasileira. E agora a tua história chega ao fim. Muito tempo, né? Muitos anos se passaram, muitas coisas aconteceram. E o que eu tenho pra dizer pra você é que você, sem dúvida alguma, foi uma das top que eu tive a oportunidade de trabalhar, como técnico, como assistente técnico. E o que você fez na quadra, com o seu tamanho, realmente foi incrível. E fora da quadra, essa pessoa maravilhosa, simples, com o mesmo jeitinho, desde quando você começou até hoje, quando eu te encontro, você tem o mesmo jeitinho. E isso é maravilhoso, com certeza, graças à educação dos seus pais. Tá bom? Um grande beijo pra você. Tudo de bom. E você sabe que as nossas portas estão sempre abertas pra você. Um grande beijo. Parabéns pela brilhante carreira. Olá, Sassá. Venho aqui deixar meu depoimento, por solicitação do nosso amigo Quinho, pra falar um pouco sobre sua brilhante carreira. Em primeiro lugar, parabéns por tudo aquilo que você fez por esse voleibol, pela sua dedicação. Sua humildade, sua eficiência. Enfim, tudo aquilo que você deixou como um legado para as jovens que queiram no futuro abraçar o voleibol como carreira. Como atleta, no que diz respeito à arbitragem, também inegável, você foi uma jogadora disciplinadíssima, que jamais deu trabalho, não só a mim, mas a qualquer outro árbitro. que eu me lembre, você nunca sequer advertir Sassá com uma advertência verbal, quiçá com algum cartão. Jamais. disciplinadíssima que você foi, respeitosa com suas adversárias, com suas companheiras, com seus técnicos e também conosco da arbitragem. Jamais de Sassá se indispor contra qualquer pessoa que fosse dentro e fora de uma quadra, de uma disciplina e de um relacionamento interpessoal maravilhoso. Parabéns por tudo que você fez e que tenha sucesso em toda e qualquer outra coisa que você vai fazer, assim como você teve nas quadras de voleibol. Grande abraço. Felicidade. Oi, gente. Então, estou aqui para falar do Sassá, dessa grande jogadora aí que anunciou a aposentadoria. Tenho certeza que a gente vai sentir muita saudade de vê-la jogando em quadra. Ela sempre foi um exemplo de jogadora pela atitude, tanto dentro de quadra quanto fora. Ela sempre foi um exemplo de uma atleta muito determinada e não é à toa que conquistou muitos títulos importantes durante sua carreira. Sassá, eu te desejo tudo de bom na sua nova fase e que você tenha muito sucesso onde você vai trilhar o seu caminho. E obrigada por tudo que você fez ao longo desses anos dedicados ao voleibol. Um beijo. Oi, tudo bem? Bom, falar da Sassá é muito fácil, né? Uma jogadora exemplar pela sua forma de se comportar dentro e fora das quadras, pela sua liderança, né? Uma jogadora sempre muito quietinha, mas que ao mesmo tempo liderava pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. E quando ela parava para falar, todo mundo estava sempre ali atento, todo mundo estava sempre querendo escutar tudo que ela tinha para passar, né? Toda a sua experiência. Então, eu só tenho que dizer que ela sempre me inspirou, tanto no fundo de quadra quanto na rede. Uma jogadora completa, né? Em todos os fundamentos. E que se destacou durante muitos anos, mesmo não tendo aquela altura toda, né? Assim como eu. Então, mais um motivo que me fez inspirar nessa jogadora sensacional. Então, Sassá, muito obrigada por tudo que você fez para o nosso voleibol. Sentiremos saudade de te ver atuando, porque o que você faz em quadra é você dar show. Então, eu fico muito feliz de ter jogado com você no Fluminense. Quando você fez a sua transição para a Líbero, é uma jogadora completa que pode jogar em todas as posições, porque é craque de bola. E também conheci a Sassá em 2013, no meu primeiro ano de convocação da Seleção Brasileira. E poder estar lá acompanhando de perto e treinando com essas jogadoras sensacionais, para mim, foi a realização de um sonho. E a Sassá sempre foi essa minha inspiração. Então, obrigada por tudo que você fez para o nosso voleibol. Fique com Deus e sucesso nessa nova fase da sua vida, que eu tenho certeza que você vai ver. Fala, Sassá! Tudo bem? Estou dirigindo aqui na Freeway, mas como o trânsito está devagarinho, acho que eu consigo falar, porque está ruim de eu encontrar um tempo para gravar esse vídeo. Enfim, o Marquinho pediu para eu falar algumas coisas para você, né? A respeito da sua carreira. Falar o quê, né? De uma campeã olímpica. Posso dizer que você começou com a gente lá em Curi... Começou com a gente não. Você chegou lá para treinar com a gente, sei lá, se tinha 19 anos, 18, 19, 20 no máximo, acredito. Né? E muito novinha ainda e muito legal, assim, a gente ter acompanhado toda a sua trajetória, até o Ouro Olímpico e outras conquistas, títulos. Depois você saiu, voltou, ganhamos muita coisa junto, né? Lá no Ricksona. Enfim, eu acho que você deixou uma marca bacana, um legado legal, assim, para os seus fãs, né? Para os seus amigos, para a sua família. Além de ser uma pessoa maravilhosa, né? Super agradável de falar, de estar junto. Enfim, boa sorte na sua nova caminhada. Você ainda é muito jovem, né? Uma outra vida vai começar. Mas eu acredito que o esporte ensina muito para a gente e você esteja preparada para o que vem pela frente. Tá bom? Grande beijo, boa sorte. E quando vier para a Califórnia, não deixa de me ligar para a gente se encontrar. Tem um quartinho lá em casa até, se você quiser. Tá bom? Beijo. Oi, Sassá, sua linda. Ai, meu Deus. Tem coisa mais fácil que falar de você, bonito? Cara, sempre foi craque por natureza. Sempre foi uma referência mesmo para a gente. Principalmente para mim, que tive você ao meu lado durante muitos anos. Sempre foi o nosso amuleto. Em muitos momentos, substituiu as ponteiras que estavam em quadra ou estavam em quadra. E sempre passou essa confiança. Essa calma que você tem. É uma pessoa importante na minha vida. Para mim é a testa. Para Melzinha, minha filha, é a tia Banana. Mas, no fundo, no fundo, é uma grande amiga que o vôleibol me deu. Um exemplo. Pessoa totalmente do bem. Que eu amo de paixão. E que, em muitos momentos, só de estar ao meu lado, me fez muito bem. E me fez ir muito além do que eu podia imaginar. Do tanto que você me faz bem. Então, a trajetória vai se encerrando. Faz parte do ciclo. Só quero dizer que eu tenho muito orgulho de você. Por tudo que a gente passou junto. Que Deus abençoe a sua vida. Todinha, tá bom? E eu morro de saudade. Beijo. Te amo. Fala, nega preta. Tudo bem? Tô passando pra te mandar um beijão. Falar que foi um prazer dividir as quadras com você. Momentos bons. Momentos ótimos. Momentos de tristezas. Choramos muito. Momentos de diversões. Curtimos muito aquela cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E te desejar toda a sorte do mundo. Porque você merece. Merece muito mais. Que teus caminhos sejam sempre iluminados, viu? Um beijo. Muitas saudades. Beijão. Sassá, que momento. Eu espero que você esteja curtindo todas essas homenagens. Porque é muito bacana rever as pessoas mandando mensagem. Sinta esse carinho. Porque você realmente merece. Você é uma pessoa que emana carinho. No seu jeito doce. Na sua maneira. Nas suas brincadeiras inesperadas. Na sua risada. Então foi um prazer dividir todos esses anos com você. Muitas vitórias. Muitas derrotas. E a gente construiu essa medalha de 2008 juntas. Então um grande beijo. Sucesso nessa nova fase. Eu passei por isso há pouco tempo. Então que você descubra coisas novas que você deseja. E que você realize também nessa nova vida. Viu? Um beijo pra você e pro Quinho. Oi, Sassá. É com muito, muito prazer que eu faça esse vídeo pra você. Uma homenagem pra uma pessoa tão querida. Tão unânime no vôlei. Pra quem conhece sabe o que eu tô falando. Quem pôde, teve o privilégio de conviver como eu tive. Por três vezes. Por três temporadas diferentes. Primeira vez muito novinha no Rio de Janeiro. Depois em Brasília. Quando a gente tava em fases diferentes da nossa carreira. E depois no campeonato mundial militar que a gente começou. A gente teve juntas na quadra. E foram momentos, assim, especiais. Foram momentos que a gente pôde dividir. Que eu tive o privilégio de dividir. A quadra com você. O passe com você. Porque assim fica tudo mais fácil. E você foi sempre e sempre será uma pessoa que eu me inspiro demais. Pela sua liberança. Pela sua presença na quadra. Você me foi uma atleta muito dedicada. E eu desejo pra você tudo de melhor. E tudo de incrível. Outros títulos no próximo passo da sua carreira. E na sua vida, tá bom? Um super beijo. Te amo demais. Oi, Sassá querida. É uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo. Mas a gente entende que quando chega o momento. A gente tem que respeitar nossos limites, né amiga? E é só gratidão por tudo que você fez. Pelo esporte. Pelo que você estava contribuindo. Pra essas meninas enquanto você jogava. Tenho certeza que você pode ser uma referência muito positiva. Um doce de pessoa. É uma pessoa que... Meu, só tem coisas boas pra falar de você. Sassá. Você é um ser humano incrível. De uma bondade ímpar. E eu sou muito grata de ter conhecido você. E ter você como amiga até hoje. As pessoas sempre confundem, né? A Fofão e a Sassá. Eu já dei autógrafo pra Sassá. A Sassá já deu autógrafo pra Fofão. Já tirei foto pra Sassá. A Sassá tirou foto pra Fofão. E é uma honra. É uma honra ser confundida com você. De verdade. Te desejo tudo de melhor na sua vida, minha amiga. Que você seja muito feliz em qualquer campo, qualquer hora que você for seguir. Porque você é luz, você é amor em qualquer lugar que você passe. Tá bom? Te amo muito, minha amiga. E parabéns por tudo. E seja muito feliz. Mas muito feliz mesmo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.